Em 2013, o Brasil tinha cerca de 14.800 entidades de assistência social privadas sem fins lucrativos. O dado faz parte da pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento é chamado de Pesquisa de Entidades de Assistência Social 2013. De acordo com esta pesquisa, 67% das organizações declararam ter a família como público-alvo. Entre as faixas etárias, a mais atendida é de crianças até 12 anos, seguida pela faixa etária de adolescentes até 17 anos e idosos com 60 anos ou mais. O público menos atendido é o de povos e comunidades tradicionais. E mais de 70% das entidades declararam ter a assistência social como principal área de atuação. Depois vem a educação. A primeira edição deste levantamento foi em 2006. Para ter acesso ao conteúdo integral do levantamento atual, acesse o site do IBGE. De Brasília, Daniela Almeida. A primeira edição do IBGE.